Olha o babado aqui, Bruna falando sobre liderança de batata na serpente, sei que batata tem um contrato de milhões, eu amo a sequência, blá blá blá, isso, e o contrato de milhões, ih, tá bugado, mano, toda vez manda esse link bugado, véi, ó lá, não foi, a Rapa é, é sempre a Rapa que manda as coisas erradas, pronto, agora consegui, ou talvez eu que seja de um metro, né, quanto que é, 54,50? Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, ah, foi naquela vez que eu desabafei o chat, ah, gente, eu tenho muito esse pensamento do batata, eu odeio, juro pra vocês, eu odeio, ter que ser obrigada, porque, gente, quando a facção depende de você pra fazer as coisas, você é obrigado a estar ali, e, gente, eu odeio ser obrigada a estar no lugar. Matou, macetou, macetou, eu gosto de quando eu quero estar, quando eu não quero estar, tá, tudo bem, eu tenho essa mesma, esse mesmo pensamento, tipo, a fac não tem que ser dependente do líder, porque, pelo menos eu, gente, eu não tô numa vibe de, tipo assim, ah, eu quero estar obrigada a estar no RP, não, eu quero estar no RP quando eu quiser estar. Ah, hoje eu não quero entrar no RP, ah, hoje eu quero, ah, hoje eu vou entrar um pouco, ah, hoje eu vou entrar muito, tá, tudo bem, eu tenho muito esse pensamento, eu acho muito mais da hora. Exatamente, é uma coisa que eu tenho que conversejar com vocês, e às vezes não tá na cabeça de vocês, né, que vocês querem o quê? A Tiffany, ai, ai, uau, 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 gente, mas, mano, eu não tenho, eu acho que eu não tenho nem tempo, nem paciência pra ser uma líder, como, tipo, algum, alguma galera que é líder, e, tipo, a facção gira em torno daquela pessoa, mas a pessoa também tem que ficar 10 horas todo dia, tipo, ou então, sabe, ou então não gira a facção, e eu amo como as serpentes estão girando, que, por exemplo, sábado e domingo eu não entro no RP de jeito nenhum, tipo, eu não entro nem fora live, e se a fac, eu acho que sábado e domingo a facção dá até uma paradinha, assim, fica mais tranquilo que tô, eu até falo pras galera que entram, né, nas serpentes, que, tipo assim, sábado e domingo é dia de lazer, porque, querendo ou não, eu acho que, RP se tornou um bagulho muito maior nessa pandemia, porque muitas pessoas jogam e começaram a jogar RP pra sair desse mundinho que a gente tá vivendo, um mundinho caótico, claro que as coisas estão voltando ao normal, mas virou uma coisa muito maior, tem gente que vive o RP ali com todas, sabe, todas as emoções, ou, sabe, virou algo maior, tem gente que tá trabalhando com, por exemplo, eu trabalho agora com isso, tem gente que joga RP pensando em trabalhar, salto cabelos e batatinhas, e, tipo, mano, não dá pra ficar sete dias por semana, todo dia vivendo só isso aqui, a gente enlouquece, gente, chega sábado e domingo, a última coisa que eu quero saber é B.O. de RP, saber coisa de RP, nossa, pro mês, sábado e domingo podia explodir, e principalmente em dia que eu tô de lazer, sabe, nossa, odeio, odeio, quando, sei lá, chega no final do mês, eu já fiz minhas horas, e, ah, e RP, eu quero que o RP exploda, eu gosto de entrar, fazer minhas horas, sair e pronto, fechei o mês, tchau, e por isso que eu não quero, gente, eu não quero a facção girando em torno de mim, eu já até comentei, né, que eu não quero ter esse ego, eu não quero que a facção gire em torno de mim, porque, e eu tô achando muito gostoso como tá sendo as coisas, nas serpentes, porque eu entro, a Kelly já organizou um bando de coisas, já tem umas coisas organizadas, eu entro ali, só entro, já vou chegando na vibe, a gente resolve as coisas, depois, sei lá, saio com o Chunin, saio com o Pandora, faço o meu RP bonitinho, vou embora, tchau. Aí fica na mão da Narobi, Narobi fica lá de madrugada, Narobi resolve as coisas, blá, 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 chega no outro dia, tem encomenda que a Narobi resolveu, tem encomenda não sei o quê, às vezes eu resolvo algumas coisas, e, tipo, tá uma liderança equilibrada, sabe, ninguém tá sobrepondo ninguém, todo mundo tá fazendo coisa, e era isso que eu queria, nossa, gente, eu não tenho, sério, eu não tenho tempo pra ser uma, apenas eu de liderança, inclusive, eu acho que se eu fosse eu, na minha mão, pra tá resolvendo isso tudo, eu já tinha abandonado, gente, sinceramente, eu não tenho tempo, tenho três canais do YouTube pra ficar lidando, tenho que fazer thumbnail, tenho que pensar em cronograma de canal, tenho que pensar no canal principal logo que jogo tem que trazer, gente, eu não tenho paciência, tenho que fazer publi no Instagram, eu não tenho paciência parcelida, gente, ainda bem que, né, as serpentes tão andando de uma forma que eu consiga estar ali à frente, também, junto com as meninas, e esteja tudo dando certo, porque senão eu já tinha abandonado, gente, nossa, não tenho tempo e nem paciência, nossa, não tenho, o batata tem que entrar pra gente fazer coisa. A última coisa que eu quero é que, a gente já jantei, não, mas é bom explicar pras pessoas Ah, é certíssimo, eu adorei. A proposta que a gente tá, que eu tô trazendo como uma facção, mas, e pensando ainda mais no lado, entre aspas, comercial das coisas, é... Gente, eu já tenho o meu muito bem consolidado, tipo, eu já sou contratado do Facebook, tipo, eu tô com um contrato muito bom, tenho pessoas maravilhosas do meu lado, e eu quero justamente... A cara da Bruna! Isso, você viu que ele encheu a boca pra falar, tenho um contrato muito bom, olha... O dedinho é o melhor! Eu acho que é uma das mais bem pagas do GTA atualmente, hein? E é? E é? Ah, eu quero um dia chegar no patamar dessas pessoas, Gabi, Laysa, Batata... Ah, Bruna, a Bruna é muito... Ó, gente, eu vou expor essa Bruna, ela fica aí se pagando de humilde, mas eu sei que, ó, a mamãe, ó, a mamãe, ó, a mamãe tem dinheiro, viu, Bruna Brice? A Bruna Brice fica se pagando aí, Bruna Brice, vou te dar expor, gente! O GTA, quanto será que o Batata ganha, gente? Quando vocês acham que eu ganho? Molha assim na cara da sobrinha, falando, né, que tem um contrato muito bom. Eu imagino uns 70 mil. Meu Deus, gente, 70 mil! Antes fosse isso tudo... A Titia não, Titia, quem? 70 mil! Porra! Eu queria que fosse 70, não, gente, que isso? Gente! 70 mil! 70 mil por mês? Eu também. 10k, moleque, 10k, Mica, 10k, 10k? Eu imagino uns 70. Uns 70, a Bruna jogou lá no... Uma cara de rica, uma fala de, eu já tenho um contrato muito bom, 10k, 8k, vocês são inocentes, meu Deus. Ó, o chat barbarizando nas dicas, no chute. Eu não quero jogar o holofote... Ih! Ah, esse anúncio, ô, Bruna... E a Bruna Brice, ó, cada vez mais rica! E a gatinha querendo falar que eu que ganho muito dinheiro, ó lá, os anúncios caindo na conta dela, ó lá. ...em cima de mim. Horaz, hein? Mano, eu sou a lida e tudo gira em torno. Não, eu quero pegar o holofote que tá aqui em cima de mim, que às vezes tem, sei lá, mil pessoas me assistindo, e também jogar esse holofote, sei lá, pra Lili, que tem um contrato, às vezes, menor e pode... Com certeza fez um pacto. ...e um contrato maior pegando... Melhor do que ver subindo é assistir a queda, viu, Batata? Batata, se você fez um pacto, vão descobrir, igual fizeram com a Glória Grover. Oh, Rob, que tá começando essa vida de estrimpo, vitim também, e sabe, pra qualquer pessoa que tiver aqui dentro da facção, além desse coisa de todo mundo girar RP, também pegar esse holofote e, né? Babariza. Já tá na sobremesa. Ai, o Batata tem uma vibe muito gostosa, gente, eu adoro essa vibe do Batata. Eu fico muito triste de ter um horário totalmente diferente do Batata, a ponto da gente não ter conseguido consolidar um RP juntas, assim, da hora. Porque o meu horário é muito bosta, gente, eu admito, a culpa é total minha, o meu horário é muito bosta. Na hora que ele tava saindo, eu tava chegando, quando ele tava lá na favela. Mas eu adoro a vibe do Batata, eu acho super auto-astral. Oh, porra. Fica falando dos milhões dos outros e não assuma que ganha 10 por mês. É, Bruna Bliss! É, Bruna Bliss! Batata só, gacate na água. É, Bruna Bliss! Ó aqui o dedinho da Bruna Bliss! Bruna Bliss! Quanto cê chuta que a gatinha... Eu acho que a Bruna Bliss... Gente, ela fechou o braço com um dragão, gata. Isso aqui precisa de... Não é poucos milhões, não. Já que ela chutou que eu ganhei o setembro... Eu acho que a Bruna Bliss tá lá no porte de 100, gente. 100 milão por mês. A gatinha tá no porte. Pra tatuar um dragão, gata. Eu não tenho uma tatuagem que não tem dinheiro, gaca. E ela fez pacto. E eu vou descobrir. E a queda vai ser dela. Ah, mas eu fico muito chateado também, gente, sobre isso. Inclusive, pra quem não sabe, né? Eu sempre falei pra vocês, né? Que o motivo pelo qual eu saí da facção da Bruna tá só justamente isso. O horário. Porque, tipo, eu entro, por exemplo, agora. Começar live, sei lá, umas 3 e pouquinho. Quando dá, sei lá, 6 horas, 7 horas de live, já é o quê? 10, 11. E esse é o horário que ela tá entrando. Tipo, quando ela tá entrando, eu já tô assim, ó. Eu já gastei todas as energias da RP. Já quero ir dormir. Então, mano... Infelizmente, não deu essa coisa de horário, de bater querendo ou não. Roliplay, a gente depende muito disso de horário. A gente tem que tá fazendo RP com quem faz RP no nosso horário. Porque senão, tipo, fica meio... Muito voado, né? E a Bruna faz muito tarde, né? Muito tarde, muito tarde.